Tentou de primeira, perdeu para o Eloy, mais esperto para a equipe do Vasco da Gama. Serginho com ela. Olha o lance. Para Roberto, bandeirinha está dando condição. Roberto, na frente do gol. Gol do Vasco da Gama. Roberto é o nome dele. Número 10, na camisa para a alegria da galera do Vasco da Gama. Agora você vai ver no replay a posição muito duvidosa do Roberto. Vamos ver. Olha o lance. Não, ele saiu de trás. Impedido estava assim o jogador Marquinhos, parece. E aí o Roberto penetrou. E fez o gol da equipe do Vasco da Gama.